Eu te amo Senhor, a te levo a minha voz, para te adorar. Oh, minha alma rejubila, eterno é o Senhor, eterno é seu amor, a minha alma rejubila, A minha alma rejuvila Em Deus meu Salvador Alegra-te, meu Deus Porque eu te amo Doce Senhor E divino Redentor Eterno é o Senhor Eterno é o Senhor Eterno é seu amor A minha alma rejuvila A minha alma rejuvila Em Deus meu Salvador Eterno é o Senhor Eterno é seu amor Em ti, Jesus Eu tenho tudo Flores entre abertas Botões de ouro Lindas rosas Lindas rosas És tu, quem eu amo Tu me basta bem supremo Em ti eu tenho tudo A terra e o céu E a flor que eu colho Oh meu rei És tu, és tu Só o teu amor Só o teu amor Tu me basta bem supremo Tu me basta bem supremo Em ti eu tenho tudo Em ti eu tenho tudo 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 Minha vida Minha vida é uma canção Ensina A canção Que eu fiz Para meu Deus É uma canção É uma canção É uma canção Do meu irmão Do meu irmão que chora Me fala de meu Deus A alegria que hoje eu vi lá fora Me fala de meu Deus A esperança que aqui dentro vai Me fala de meu Deus Me fala de meu Deus E bem dentro de minha alma sai A oração que eu fiz para meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Comunicar, esta é a nossa vontade Estamos aqui, a falar toda a verdade Porque o rei está para chegar E então, vamos nos preparar Para quando a hora chegar Todos juntos, ele encontrar Preste atenção Em toda mensagem Porque é presente de Deus E para salvar a humanidade Porque o rei está para chegar E então, vamos nos preparar Para quando a hora chegar Todos juntos, ele encontrar Jesus vai falar A través de santas mensagens Todo o céu ensinar A chegar na eternidade Porque o rei está para chegar E então, vamos nos preparar Para quando a hora chegar Todos juntos, ele encontrar Quando a história amadurece Nazaré fica surpresa Como a virgem se oferece Deus se senta à nossa mesa Deus se senta à nossa mesa Glória a ti, Deus do universo O teu sopro vive em mim Tu reúnes o despeço Tu sustentas o meu sim Pelas ruas a verdade Ganha força, ganha vida Pra manter fidelidade Junta a cruz a mãe ferida Junta a cruz a mãe ferida Glória a ti, Deus do universo Glória a ti, Deus do universo O teu sopro vive em mim Tu reúnes o despeço Tu sustentas o meu sim Foi seu chão, bela semente Nova luz, nova luz, nova memória E Maria, mãe presente E Maria, mãe presente Renovemos toda a história Renovemos toda a história Glória a ti, Deus do universo O teu sopro vive em mim Tu reúnes o despeço Tu sustentas o meu sim 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 Nuevo L ROZ Tu sustentas o meu sim 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 Em não dá-n asce Letra de Amém. 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 Amém.